Hidrogênio, em esoterismo, é uma palavra que possui um significado abrangente. Qualquer substância ou elemento é um hidrogênio de certa densidade. Assim nos revela mais um interessante capítulo do livro O Cristo Cósmico, que nos diz que em nosso corpo esses hidrogênios vão se transformando até chegar a um precioso elixir, o hidrogênio C12, que concentra todo o poder criador do terceiro logos, o Espírito Santo. E mediante choques especiais, através de um trabalho consciente, vai se cristalizando para formar os corpos solares. Corpo astral, corpo mental e o corpo da vontade. Isso é o que se conhece por transformar chumbo em ouro. Aqueles que cristalizam seus corpos solares têm o direito de encarnar seu verdadeiro real ser. Assim, nasce um novo mestre. Tudo pelo poder e graça da Mãe Kundalini. Por isso, o Mestre nos aconselha. Quem quer avançar por esse caminho, deve aprender a amar sua Divina Mãe.